Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você o que a sua barriga diz sobre a sua saúde. Muitas pessoas falam, ah, Patrícia, eu preciso perder barriga porque eu sou magro relativamente, mas a minha barriga é grande. Outras pessoas já são acima do peso, mas também têm a barriga aumentada, e às vezes falam para mim assim, por que é tão importante esse negócio de perder barriga, não é melhor emagrecer de uma maneira geral? A barriga tem uma série de questões metabólicas e para a nossa saúde que fazem uma grande diferença. Eu vou explicar mais sobre isso aqui para você, fica aí até o final, que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo, aproveita e se inscreve no canal, ative o sininho. Aqui tem vídeo novo todos os dias, receita nova todo dia, você vai amar, com certeza, dá um pulinho lá no Instagram também, me segue lá, porque lá todos os dias tem alguma coisa diferente, receita ou dica diferente para você também. Vamos começar a falar um pouquinho mais sobre essa gordura da barriga, que a gente chama de gordura da barriga, não é, de uma maneira mais genérica, mais popular, mas o nome dessa gordura se chama gordura visceral, justamente porque ela fica entre as vísceras, que são os órgãos que estão presentes no nosso abdome, na nossa barriga. Mas qual o problema dessa gordura se localizar especificamente na barriga, não é? Será que tanto faz se essa gordura estivesse na perna, no braço, enfim? A questão é que essa gordura que está presente na barriga tem uma característica um pouco diferente. Conforme ela vai se acumulando, conforme ela vai ficando mais presente ali, a gente tem uma maior liberação de ácidos graxos para a corrente sanguínea, ou seja, o seu sangue por si só vai ficando um sangue com maior concentração de gordura, o que é um fator de risco para várias doenças, problemas de diabetes, problemas neurológicos, cardiovasculares, de uma maneira geral. Um dos maiores problemas relacionados a essa gordura visceral é a resistência à insulina, que está muito relacionada a ela, normalmente as pessoas que têm essa gordura mais presente, são mais resistentes à insulina, e essas pessoas que são mais resistentes à insulina acabam desenvolvendo diabetes tipo 2. Então uma coisa começa a se correlacionar com a outra, pode ser que você já tenha gordura da barriga aumentada e já seja diabético tipo 2, pode ser que isso ainda venha aparecer, mas é um grande fator de risco. Aproveitando, eu quero te lembrar que eu tenho aqui no canal vídeos sobre resistência à insulina, sobre diabetes, sobre pressão alta, vou deixar eles aqui embaixo sobre colesterol alto para te ajudar se você quiser saber mais sobre isso. Tem um detalhe que eu acho interessante falar para vocês com relação a essa barriga grande, gordura da barriga, gordura visceral, ela é um pouquinho diferente do que o acúmulo de gordura subcutâneo. Tem algumas pessoas que têm um acúmulo de gordura diferente, que não é dessa gordura visceral, é a gordura que fica realmente embaixo da pele, aquela gordura que você pega uma prega assim. A gordura visceral, a gordura da barriga, assim que eu estou falando, está muito relacionada àquela barriga mais endurecida, em que você olha a barriga e ela não tem essa prega de gordura que você segura assim do lado ou na frente. Ela está mais relacionada com a gordura que está ali dentro da cavidade abdominal, entre os órgãos. Essa é a mais preocupante e é dela que eu estou falando aqui, é ela que a gente tem que se focar em perder e em diminuir. Um detalhe importante, que eu acho que vale a pena falar para você, é que você pode medir a sua gordura da barriga em casa para ter uma referência de onde ela está aí no meio do caminho. Você pode pegar uma fita de costura, né, uma fita métrica, se você tiver uma fita realmente para isso, vai ser muito mais fácil, ela é mais maleável, mas de uma maneira geral, você pode tentar medir de alguma forma e ver, para as mulheres o ideal é que ela fique até 88 centímetros, essa circunferência, e para os homens que não passem de 102 centímetros. Lembrando para você que essa gordura visceral está muito relacionada, mais uma vez, com essa questão metabólica da resistência à insulina, então, para você diminuir essa gordura visceral, é bem importante que você diminua a quantidade de carboidratos simples que você consome, e a quantidade de carboidrato que você consome. Eu digo isso porque algumas pessoas acham que só porque o alimento tem índice glicêmico mais baixo, ele pode ser consumido à vontade. Eu tenho um vídeo falando mais sobre índice glicêmico, explicando mais como isso funciona, mas qualquer tipo de alimentação mais low carb, com menor quantidade de carboidratos, pode te ajudar significativamente a diminuir a gordura da barriga, e a atividade física direcionada, claro, preferencialmente por um profissional de educação física. Lembre-se sempre que, se você tiver qualquer tipo de problema de saúde pré-existente, qualquer tipo de dúvida, tem sempre que consultar o seu nutricionista ou o seu médico para avaliar o seu caso individualmente. Só um detalhe interessante aqui, eu falei para você atividade física direcionada, eu quis dizer atividade física acompanhada justamente pelo profissional de educação física, preferencialmente ser sempre o melhor dos mundos. Não adianta a gente ter aquela ideia de que, ah, eu tenho uma barriga grande, vou me matar de fazer abdominal, vou comprar aqueles eletrodos que bota assim, que fica tremendo a barriga, que isso vai adiantar. Não, ela está muito mais relacionada a você ter um programa de atividade física mais completo, você ter um EPOC interessante no pós-treino realmente, você ter uma recuperação boa para você, focar no exercício de resistência, focar no exercício aeróbico, se possível, se estiver dentro das suas indicações. Mas não adianta você ficar fazendo sua abdominal, comendo tudo errado, ou botar aqueles eletrodos na barriga e também não se preocupando com a alimentação, com o descanso e com o restante do treino, porque aí realmente também não vai dar certo. Então, fica combinado que aqui na descrição você pode olhar e vão ter vários vídeos relacionados à barriga grande, como diminuir a barriga, e receitas low carb, que de repente podem te ajudar também, receitas para ajudar a diminuir a barriga, e me conta isso, como é que está a sua barriga, mede aí, e de repente você pode me contar quantos centímetros ela está, eu vou adorar ver o seu comentário aqui. Dá a sua curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilhe com quem precisou, junto a ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau.